As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora, neste 1º de janeiro de 2021, mais um programa Jesus Sempre. Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos os nossos ouvintes, internautas, a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, um feliz ano novo. Hoje iremos analisar o texto Amanhecer da Ressurreição, que está no livro Há Flores no Caminho do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As horas transcorriam pesadas e lentas entre as sombras das saudades. Não obstante fossem dias de luz, apagaram-se as claridades da esperança e os júbilos murcharam nos corações oprimidos pelas dores superlativas. As sombras que mantinham os discípulos em amargura defluíam do remorso, da mágoa, da dor, ante o espetáculo inesperado que culminara na tragédia do Gólgota. Vencidos aqueles momentos rudes, atordoantes, insinuaram-se-lhes e nele se agasalharam as angústias e os arrependimentos. Subitamente perceberam imensa a falta impreenchível que o mestre lhes deixara nos sentimentos. Assustados na simplicidade de que eram portadores, homens de condição humilde deixaram-se ali ficar. Alguns na residência da família Marcos, outros na Betânia e os demais em casas amigas, atemorizados. Não saberiam dizer por que permaneceram em Jerusalém. O ideal teria sido o retorno aos velhos sítios e às suas lembranças, aos lugares onde foram felizes com ele. Jerusalém era a cidade de todas as amarguras, da traição, do medo, das negativas. No entanto, um estranho sortilégio mantinha-os ali, como que aguardando não sabiam o quê. É impressionante, caros ouvintes, como Amélia Rodrigues consegue, nesse início de texto, nos passar o sentimento de angústia, o sentimento de perplexidade, que tomou conta dos discípulos após a tragédia do Gógota. Eles começavam a reconhecer, a tomar ciência do que eles efetivamente haviam feito. E o remorso, a dor, o arrependimento começava ainda a inundar seus corações e suas mentes. Reconheciam agora que, na hora extrema, em que o mestre mais necessitara de seu apoio, de seu amor, eles haviam falhado. E isso os estava angustiando muito. O ideal, como diz Amélia Rodrigues, seria que eles tivessem retornado para os locais onde haviam sido felizes com o mestre. Mas todos não tinham uma explicação, não sabiam por quê. Continuavam ali, presos a Jerusalém, aquela cidade que havia sido testemunha de tantas dores, de tantos momentos angustiantes para Jesus e para os seus discípulos. É realmente, Silvio, é um texto muito verdadeiro, de fato, o que narra Amélia Rodrigues nesse texto intitulado Amanhecer da Ressurreição. Ou seja, um dia após a morte de Jesus, o clima daquela Jerusalém, o ânimo daqueles discípulos, daquelas pessoas que seguiam o Mestre Amado, como era só uma situação realmente muito impactante. do ponto de vista negativo. A Amélia descreve aqui vários adjetivos, como remorso, mágoa, dor, o espetáculo de tragédia. Ela comenta e fala abertamente daquela situação, naqueles dias que eram apenas dias de alegria, dias de luzes, quando o Mestre Amado aparecia, quando ele comentava, orientava, curava as pessoas e, naquele momento, era uma tristeza só. E veja que Amélia comenta que esse palco é a velha e conhecida Jerusalém, a cidade mais importante daquela Palestina e que, verdadeiramente, como nas profecias dos profetas do Antigo Testamento, imolara o Messias. O Messias foi imolado. E veja que todas aquelas pessoas que estavam atônitas, meio que barata tonta, vamos colocar no popular, as baratas estavam tontas, não sabiam o que fazer. Se voltavam para casa, se permaneciam em Jerusalém, o que aconteceu, que elas ficaram por lá mesmo. E aquela situação de medo, traição, uma situação muito pesada, um clima realmente muito difícil para aquele dia após a morte do Mestre Amado. Realmente, algo impressionante, como a Amélia, e você relatou aqui, ela consegue descrever isso de uma maneira, assim, muito verdadeira, e a gente realmente se transporta para aquela Palestina época de Jesus. Continuemos, então, a nossa análise. O Mestre falara que volveria três dias depois de morto. Eles criam, mas já não sabiam em que acreditar. O medo é algoz impenitente que oblitera a razão e anula a claridade mental. O remorso é a vérmina que vence cruelmente por dentro a consciência culpada e esses terríveis adversários maltratavam-nos sem trégua. A paisagem de horror da tarde ensombrada em que ele fora sacrificado não lhe saía da mente. Macerado, em abandono pelos melhores amigos, ele não se defendera, não se queixara e permanecer estoico até o fim. Agora que o recordavam, percebiam a dimensão da ingratidão de que deram mostras. São lentas as horas da aflição e do arrependimento. Quanto são rápidas os minutos da alegria. A cidade se apresentava tensa. As conversas eram rumores e as consciências eram cavernas, onde se omisearam a covardia e os receios injustificáveis. Anais e Caifás, Pilatos e Herodes sentiam o ar pesado após a consumação do crime organizado. Jerusalém jamais ouvidaria aqueles dias e dificilmente se recuperaria deles. Amélia continua aqui a nos narrar o estado de torpor. O estado, diríamos, de profundo abatimento em que os discípulos de Jesus se encontravam após a execução do mestre. Eles, como dissemos anteriormente, começavam a se conscientizar do grande erro que haviam cometido. Começavam a entender a enorme ingratidão que haviam cometido para com o seu doce rabir. E agora eles sofriam. Sofriam muito. A dor do remorso era muito grande. E aí Amélia também nos fala que eles estavam com muito medo e que esse medo fazia com que eles não tivessem nem claridade mental. Já não sabiam mais no que acreditar. Lembravam que o mestre havia dito que voltaria três dias depois. Mas eles acreditavam, mas não conseguiam muito bem entender como aquilo iria acontecer. Estavam, como eu já falei, perplexos. E a cidade de Jerusalém apresentava um clima pesado. Como se todos respirassem aquela culpa, aquela enorme culpa por haverem crucificado o Messias. por haverem crucificado aquele homem bom, aquele homem inocente, que só fizera o bem a todas as pessoas com as quais ele havia se encontrado. Exatamente, Silva. Veja o que é a consciência da gente. E principalmente quando ela está culpada. Allan Kardec faz uma pergunta aos imortais no Livro dos Espíritos e pergunta onde estão as leis de Deus, essas leis que nos regem e que todos nós estamos mergulhados nela. e eles respondem na nossa consciência. É muito importante que nós saibamos que por mais equivocados que nós estejamos, nós não vamos fugir das nossas consciências. Podemos nos esconder de todos, menos de nós mesmos. Aquele grupo que fizera essa condenação, esse julgamento infame, esse julgamento criminoso que condenaram o Mestre Amado, com certeza eles estavam com as suas consciências bastante pesadas. Anais e Caifás, que eram parentes, Anais era sogro de Caifás, porque Caifás era casado com a filha de Anais, por conseguinte ele era genro de Anais, e próprio Pôncio Pilatos, que apesar de ter sido aconselhado por sua esposa, Cláudia, também não toma nenhuma atitude, porque Cláudia já ouvia falado, já havia ouvido falar de Jesus. E o Herodes, naquela situação, que ele queria que as coisas fossem resolvidas pelos outros. Então, realmente, algo muito difícil para aquelas pessoas que achavam que poderiam condenar, poderiam tramar contra, poderiam simplesmente eliminar, matar, mas o que elas não sabiam é que a aflição dessas horas, desse arrependimento que eles passaram, precisava, realmente, eles vivenciarem essa situação. E é como nos fala, o próprio Kardec, na obra O Saio do Inferno, também, é necessário que haja arrependimento. Depois, naquela trilogia, vem depois a questão da reparação, mas antes da reparação, você precisa passar pela expiação. Então, arrependimento, expiação e reparação é o trinômio que nós vamos ter que passar quando nós cometemos alguma coisa que nós sabemos errado, equivocado e que nós precisamos consertar. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto Amanhecer da Ressurreição do livro Há Flores no Caminho do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Na alva do primeiro dia da semana entrante, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Cléufas resolveram levar bálsamo e óleos à sua sepultura. Vieram do lado oposto ao Calvário, atravessaram o Jardim das Oliveiras enquanto a face luminosa da manhã suavemente vencia a noite demorada. Desceram o vale e galgaram a encosta dos muros da cidade velha e os contornaram até defrontarem o Monte da Caveira. A visão do local do sacrifício chocou-as. O vento frio da madrugada levantava-lhes os véus e desnastrava os cabelos. Os corações perderam o ritmo face a dor e ante as expectativas do que ocorreria. Temiam e ansiavam. Experimentavam uma sensação especial e receavam avançando, porém. Prosseguindo firmes, contornando as muralhas altaneiras, chegaram ao sepulcro novo que José de Arimaté oferecera para que ele ali fosse inumado. Ao adentrarem-se na antessala da caverna fria para as despedidas, viram um ser angélico que as informou da ocorrência. Na parte inferior da sepultura estavam os panos que o singiram e vazia a cova silenciosa. Susto e angústia dominaram-nas naquele momento grave. Amélia aqui nos conta que na manhã bem cedo do domingo seguinte à execução de Jesus, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Cléufas resolveram ir até o local onde Jesus havia sido sepultado para levar ao seu corpo bálsamo e óleos. Elas iriam fazer essa homenagem a Jesus. No entanto, ficam extremamente surpresas quando chegam no local do sepultamento na caverna onde havia sido depositado o corpo de Jesus e nada encontram. Ou melhor, não encontram o corpo de Jesus. Encontram, porém, um ser angélico, um espírito naturalmente que ali estava e que diz a elas que Jesus não mais estava ali. Se elas estavam procurando por ele, ele não mais estava ali. Elas ficam aturdidas, bastante confusas e angustiadas, assustam-se na verdade. Elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, o que havia sido feito de seu mestre amado. De fato, Silva, é realmente um relato de Amélia Rodrigues, dessa nossa poetisa do Evangelho, sensacional. Narra que após aquele dia da morte do mestre amado, essas três mulheres que eram as mulheres abnegadas, que estavam sempre ao lado do meigo Rabi, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Clófas, foram ao encontro do mestre amado naquela sepultura, seu amigo, seu adepto, José de Arimaté, que era um homem bem posto na sociedade e que solicitaram o corpo de Jesus a Pontos Pilatos, porque os crucificados não eram enterrados, eles eram jogados no monturo, como se fosse algo, um lixo, e aí os animais iam comer, iam fazer a festa. E aí José de Arimaté, graças a Deus, consegue autorização e leva para esse sepulcro que ele fez e que Amélia narra aqui com detalhes. Inclusive, tinha uma antissala dessa caverna que era feita para as despedidas. E ali elas encontram a informação de um espírito de luz que eles falam o que aconteceu. É realmente um espanto para todas, uma alegria, mas ao mesmo tempo uma grande aflição onde estaria o mestre amado. Maria de Magdala saindo a chorar interrogou o jardineiro que cuidava das rosas silvestres e do local. Para onde o levaram? Ele voltou-se, todo em luz, estrangível e vivo. O mestre sorriu. Rabone, mestrezinho, Maria, ainda não fui a meu pai. Avisa os companheiros para que sigam a Galileia onde os encontrarei. Toda a orquestração da felicidade modulava aos seus ouvidos a música dos júbilos trazida de longínqua esfera. As duas outras mulheres desceram na direção da cidade e cientificaram a Pedro e a João que se apressaram em testemunhar o acontecido. Ofegantes chegaram ao túmulo e o defrontaram sem os guardas, a pedra de entrada rolada e a cobertura afastada. Os panos ao abandono e o lenço que lhe cingira a cabeça estava dobrado cuidadosamente, parecendo manter as vibrações da sua face. Olhos nos olhos, sorrisos encânticos e a confirmação do triunfo após a morte, os dois discípulos exultaram com o peito túmido de emoções superlativas. A ressurreição incontestável era o selo da sua legitimidade após as lutas que o túmulo não encerrara. ressurreição e vida numa sinonímia profunda. As esperanças consolidaram-se. O medo cedeu ao desejo do sacrifício. Seu aparecimento reinterado às vezes arrancando os amigos das algemas humanas e das próprias fraquezas era o prólogo da realização de cada discípulo que então sairia em testemunho da verdade, fixando na memória dos séculos a grandeza do Mestre. Sem temerem a morte nem os suplícios eles se multiplicariam pelo mundo como o pólen bendito reverdecendo a terra árida dos corações. Que linda esta primeira aparição de Jesus após a crucificação. E ele aparece justamente para quem? Para Maria Madalena. Dando mais um testemunho do imenso valor e consideração que Jesus tinha pelas mulheres. Ele apareceu primeiro para uma mulher. Não apareceu para nenhum dos seus discípulos homens mas para Maria Madalena. Uma mulher e uma mulher que havia sido tida o tempo inteiro como uma mulher de uma vida uma mulher que era muito desconsiderada pela sociedade no geral. Mas Jesus dá ao retornar e se apresentar primeiramente a ela mais uma prova do seu respeito e consideração pelas mulheres. E é muito lindo quando a Maria nos relata como todos ficaram exultantes e como esse retorno de Jesus nós sabemos que ele retornou um espírito materializado não foi efetivamente uma ressurreição como entendiam os judeus da época nem tão pouco uma reencarnação mas uma materialização de Jesus como espírito e que isso deu aos discípulos a confirmação a legitimidade que eles precisavam de tudo que Jesus havia dito até então para eles durante o seu messianato. E Jesus não apareceu apenas aquela vez nós sabemos que Jesus apareceu inúmeras outras vezes esteve com os discípulos inclusive se deixou tocar por eles. Lembramos um momento em que Tomé que não havia acreditado no aparecimento de Jesus Jesus aparece novamente entre os discípulos e chama Tomé para que toque a sua ferida no seu flanco e Tomé toca e aí ele acredita Jesus então diz para ele que seria melhor que não tivesse sido necessário aquilo para que ele cresça assim mesmo. De qualquer forma isso fez com que os apóstolos todos ficassem extremamente motivados e ficassem com muita coragem para seguir em frente pelo mundo propagando a mensagem do mestre Jesus. Eles não mais tiveram medo eles não mais recearam a morte nem os suplícios a que seriam submetidos e com isso como muito bem coloca aqui Amélia eles espalharam a mensagem do mestre como um pólen bendito que reverdeceu a terra árida dos corações humanos. Esse encontro de Maria de Magdala com o mestre Amado é algo emocionante de fato e veja que Maria foi a primeira a quem Jesus aparece e ela é muito amorosa com ele e recebe aquelas orientações que ele pede para que ela passe para os seus companheiros para que os encontrasse na Galileia e eles para que eles se dirigissem para lá então Jesus ainda naquela situação toda ainda teve que dar essa orientação e veja que Simão Pedro e João que logo depois também descem até o túmulo para poder encontrar o mestre Amado eles se certificam de toda aquela situação que ocorreu e a gente observa que com essa cena com esse acontecimento Jesus comprovava como ele mesmo falou que a morte não existe do ponto de vista espiritual mas sim do ponto de vista físico é o que a doutrina espírita sempre afirma coloca e é que nós verdadeiramente devemos seguir vamos agora então concluir esse lindíssimo texto de Amélia Rodrigues hoje quando os rumores de calamidade se transformam em triste realidade a evocação da vitória da vida sobre a morte e a mensagem da ressurreição faz-se vida os discípulos do evangelho restaurado tornam-se os mensageiros intimorados da esperança em nome da fé sem jaça almas do mundo em aturdimento parai na faina alucinada na correria desenfreada e escutai a voz do mestre repetindo as bem-aventuranças no clímax de todos os conflitos ouvi-lhe as promessas e parai a meditar se todavia parecer-vos tarde demais para estancar o passo ou retroceder na marcha confiai porque mesmo morrendo ressuscitareis para a vida eterna já não há morte o espírito libertou da carne a vida e sem a matéria prossegue sem cessar e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre